E atenção, você se preocupa com o preço do dólar? Muita gente não tem planos de viajar para o exterior, por isso nem pensa nisso. Só que a alta no valor da moeda americana, que se acentuou nessa semana, já interfere no preço das coisas que você compra no mercado. Tem gente que nem dá bola para o valor da moeda americana. Você tem acompanhado o preço do dólar? Não, não acompanhei não. Não se interessa? Então, para estas pessoas, vamos lembrar aqui que o dólar chegou a R$ 5,82 no início desta semana. Foi a maior cotação dos últimos dois anos e meio, quase R$ 1,00 acima do que estava cotado no mesmo período do ano passado. Foi o suficiente para deixar até mesmo quem não acompanha nada de economia preocupado. Não é bom não, né? É bom que tudo acompanha o dólar, né? Mesmo a gente sendo aqui do Brasil, né? Afeta em geral. Os efeitos desta alta são temidos na casa da Bianca. Ela sabe que insumos cotados em dólar podem encarecer muita coisa que ela consome. Por exemplo, o cafezinho lá sempre é acompanhado de um pãozinho, bolo, delícias feitas de farinha de trigo. Produto que também vem de fora do país, principalmente da Argentina, e tem preço cotado em dólar. Para economizar, a Bianca nunca se importou em fazer substituições. Mas a lista do que substituir pode aumentar. Quem gosta mais de pão na sua casa? Quem gosta mais de pão sou eu, eu acho. Vou trocar o pão pela batata doce, vou trocar o pão pelo cuscuz, pelo mexido. O gosto aqui é de economia. Exatamente. A alta do dólar geralmente interfere também no preço da gasolina. Ou seja, o motorista acaba tendo que gastar mais para rodar por aí. Mas não é só isso. Se os combustíveis sobem, fica mais caro transportar qualquer produto. E aí, parece que o preço de tudo sobe junto. A nossa economia gira em torno de quatro rodas. Então, isso aumenta a frete, vai aumentar combustível e, obviamente, será repassado aos preços. Na prateleira do supermercado, é onde o consumidor sente mais os efeitos do dólar. Eles podem não ser imediatos. Mas a Rosa resume bem como a dona de casa se prepara para momentos como este. Quando sobe o dólar, sobe tudo, né? Neste momento, é preciso, além da pesquisa de preços, substituir aqueles preços, aqueles produtos que estão um pouco mais caros na mesa do cidadão.